O Heidegger vai dizer que o homem acha que é o senhor da linguagem, mas a linguagem é que é a senhora dele. Achamos que somos os senhores da cidade, mas ela que nos domina, ela que nos habita. Não como um destino inexorável, mas a cidade, o território, sempre deixa marcas no sujeito. Essas marcas que o sujeito vai levar a partir de uma determinada pertença a um determinado lugar. Não habitamos porque construímos, diz o Heidegger. Construímos na medida que habitamos. É porque habitamos que podemos construir. Por exemplo, habitamos um estádio de futebol, uma ponte, uma represa, sem que ali haja nenhuma residência. As praças são lugares da cidade que habitamos, sem que seja nossa residência, mas pode ser nossa morada. Sou Billy Malatias, sou geógrafo, pesquisador do Centro de Estudos Periféricos da Universidade Federal de São Paulo, Campos, Zona Leste. Hoje, convidei a professora Vanderli Custódio, aposentada pelo Instituto de Estudos Brasileiros, na Universidade de São Paulo, para andarmos pela cidade de São Paulo e conversarmos sobre globalização e sobre o Brasil. Olá, Vanderli. Tudo bom? Tudo bem, companheira de luta? Nessa caminhada curta aqui pelo centro, eu estou impressionado com a quantidade de lojas fechadas. É, impressiona. Impressiona e dá uma tristeza na gente, porque a cidade é pulsação. Quanto mais comércio, quanto mais gente circulando, mais faz o sentido da cidade, né? É a pulsação de gente circulando. O centro é algo que marca a minha vida. A minha juventude é marcada, ela é marcada em um determinado momento por um ativismo, né? Por um ativismo étnico-racial. E o encontro das pessoas se dava sempre aqui no centro. Aliás, eu convidei você aqui para essa conversa na galeria, um pouco por conta disso, né? A ideia é conversar um pouco sobre globalização, sobre o Brasil regional, né? Sobre o processo de migração das pessoas para cá. E eu acho que a galeria, ela expressa um pouco isso. Simboliza bem isso. Porque, de repente, você chega, tem gente vestida de preto dos pés à cabeça. Aí você caminha do outro lado da galeria, você vê o pessoal com os pecidos africanos, com os turbantes, vendendo tranças, portas de cabelo, já é uma outra coisa. E no meio do caminho tem todo o pessoal do hip-hop, tem o pessoal que é fissurado por LPs antigos. Porque eu acho que ela consegue, de uma certa forma, agrupar pessoas de diferentes lugares do mundo, né? Então tem uma questão estética, tem uma questão afirmativa, né? E hoje com novos sujeitos, né? Novos personagens nessa cena, né? Os africanos, os haitianos. Olha lá. É, são os novos hábitos, né? São os novos hábitos, novos hábitos. Nos anos 80, na verdade, no começo dos anos 90, no final dos anos 80, a galeria me encantava, porque foi aqui que eu conheci personagens como Hamilton Cardoso, como Tony Tornado, como Luiz Melodia, um conjunto de artistas e de ativistas, negros e negras, que circulavam por aqui. Eu vejo que a cidade agora passa por um processo de etnicização, sabe? Eu acho que numa década de 60, 70, a gente teve esse fenômeno ocorrendo ali na região do ano 5 de março, e hoje a gente tem uma africanização de um pedaço do centro. Ainda que seja por conta de questões vinculadas ao preconceito e aos estigmas que são associados aos povos africanos, sobretudo os nigerianos, a gente tem agora os africanos tomando conta dessa parte da cidade, ocupando essas galerias, ocupando a Ilha 24 de maio. E é algo que me parece uma coisa interessante de pensar, né? Que eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente talvez tenha que conversar, essa questão da globalização e da fragmentação, né? Acho que não dá para a gente pensar globalização sem fragmentação. A globalização, ela é um processo muito complexo, bastante contraditório, e o contraditório é naquele sentido complementar e do conciliuoso. Então, não adianta só aquele maniqueíso. Ah, é bom, é ruim, é legal, não é legal. É um complexo mesmo. E quando a gente percebe em São Paulo, não só em São Paulo, quando no drama dos refugiados no mundo, essa etinização, a gente percebe bem essa fragmentação. E percebe também a globalização, porque eles estão esparramados pelo mundo, não é só no Brasil, né? Os africanos estão se esparramando pelo mundo, e aqui fazem parte desse processo de globalização e de fragmentação, porque cada um é um que chega e chama um primo, assim que se arranja, chama um primo, chama um tio, chama a família inteira, e aí esses amigos chamam outros amigos. Então, você vai estar tendo bairros com perfil afro, muito significativo, do mesmo jeito que tem os bolivianos, que tem a Feira Cantu, onde eles se reúnem sempre lá, fizeram uma comunidade. muitos filhos libaneses chegando também. Então, mesmo tempo que a gente tem essa etinização, que é uma fragmentação, ela é resultado do processo de globalização intenso. O processo não é tão justo. para nós geógrafos, esse processo é uma coisa assim bem legal de pensar, porque essas pessoas são, de uma certa forma, desterritorializadas nos seus locais, nos seus lugares de nascimento e buscam, nos lugares em que eles se encontram, aspectos que possam territorializá-los. As pessoas precisam ter essa noção de pertencimento, principalmente no mundo globalizado, que traz muita incerteza. A globalização é um processo econômico, técnico, que homogeneiza tudo, faz uma tábula rasa de tudo, causando uma incerteza muito grande, uma agonia muito grande. De onde é que eu pertenço? De onde é que eu sou? Para onde é que eu vou? Quais são as minhas expectativas de futuro? Que as pessoas fazem o quê para se sentir se cruzando? Elas se agarram no seu lugar, elas se reterritorializam e a partir dali de uma comunidade reagem, criam sonhos, criam projetos. O que tem a ver as tatuagens com a globalização e os piercings com a globalização? Essa galeria está cheia de lojas de piercings e de tatuagens. Por que isso? Porque justamente com a incerteza da globalização, você não tem um futuro, você não sabe se vai ter um emprego amanhã ou daqui a pouco, se a sua especialidade vai ser sucateada daqui a um ano, você tem que aprender a fazer uma outra coisa. Então, a sua história, a história, está passando muito rapidamente e fica cada vez mais difícil você contar uma história linear e simples de si mesmo e a história vai sendo apagada por novidades, mais novidades e mais novidades. Então, o que você faz? Escreve a sua história no seu próprio corpo, aí é inalienável, aí ninguém tira de você. Você pode conversar com quem você quiser. Cada tatuagem é um fato da vida do sujeito. Então, ele tatua o próprio corpo. Tatuagem não é uma coisa nova, no Oriente, eu trouxe a tatuagem há séculos atrás, não se sabe, não seria. Dessa forma sistemática, como a gente tem visto nos últimos tempos, é isso. Eu escrevo a minha própria história, já que não há uma grande história que me ampare, eu conto a história do meu próprio corpo e ninguém pode apagá-la, é inalienável só quando eu morrer. E as pessoas se tatuam dos pés à cabeça. É muito interessante esse aspecto. Essa discussão sobre o corpo, qual é o papel do corpo no mundo global? Porque a gente vê, por exemplo, a afirmação dos movimentos de mulheres, vidas negras importam, quase todos os movimentos que buscam uma afirmação do corpo diante de um mundo que tende a rejeitá-los, que tende a ameaçá-los. Como é que você vê isso? Exatamente isso. Essa factorização toda, essa incerteza toda, está fazendo com que as pessoas voltem para si. Até mesmo nas ciências sociais, o pessoal que trabalhou muito com classes sociais, com o marxismo, com o calmato, com o comunismo. Tem muita gente que resolveu trabalhar agora com o cotidiano das pessoas, com o lugar da fala das pessoas, porque parece que a gente estava construindo uma produção social sem homens reais, concretos. Então, agora, essa ideia de chamar pela vida de cada um, contando a história de cada um. A gente tem um monte de biografia sendo publicada, um monte de autobiografia sendo publicada, as pessoas posserem montar a sua história, dizer aquilo que estão pensando. em que o Na Grécia Antiga, o estrangeiro era sempre protegido por Zeus. Maltratar um estrangeiro, um hóspede, era inaceitável. Porque ele deveria ser acolhido, porque esse estrangeiro trazia o olhar renovado sobre a vida. Então eu acho que a cidade como potência para pensar na relação com o outro, a gente tem que lançar sobre o outro esse olhar renovado da vida, abrindo novos espaços para a transmissão da experiência. E aqui eu queria lembrar o Walter Benjamin, quando ele vai falar da figura do narrador. O narrador, tanto aquele que vem de longe, que tem muitas histórias para contar, como aquele que não sai do seu território, das suas histórias e da sua tradição, mas que pode passá-las de uma geração a outra. Então esse olhar renovado sobre a vida exige que a gente tenha o tempo para escutar o narrador, tanto das suas histórias distantes como da tradição do lugar. E aí me lembrei do texto justamente do Heidegger, quando ele diz que construir também tem esse tempo para cultivar, para edificar uma relação. É interessante a gente ficar pensando essa dialética entre o global, global e local, porque são movimentos complementares como é o da globalização e da fragmentação. E nesse sentido, como você vê hoje, nesse mundo dito global, esse recrudescimento dos conservadorismos? O conservadorismo que a gente tem visto hoje, eu também acho que está nessa pauta da dialética entre o global e o lugar, entre a globalização e a fragmentação. Por quê? Porque nesse processo de tentar se afirmar no seu próprio lugar, então a gente tem grupos progressistas se afirmando com a sua cultura, a sua tradição, grupos liberais, grupos conservadores, grupos xenófobos. Você tem um monte de gente tentando se afirmar que a globalização afeta a periferia, os empobretidos, afeta muito a classe média também, e todo mundo está com medo do que é a globalização. Está tudo igual, está tudo esquisito, tudo homogeneizado. E eu? Então nesse e eu, você tem a tentativa de se autoafirmar. que vai buscar no passado formas ancestrais, as chamadas tradicionais, de se afirmar. E aí se afirma no conservadorismo do passado, no autoritarismo do passado. Não são só projetos e lugares legais, progressistas que estão surgindo. Surgindo também esses núcleos que são xenófobos, que são autoritários, são conservadores. E é uma coisa muito complicada, porque realmente, esse processo de globalização faz com que as pessoas tenham um receio do futuro, porque prega uma incerteza tão grande, e passa essa ideia do mundo de que tudo pode. Então, eu vou, opa, deixa eu me ligar às minhas tradições. E assim, aqui a gente tem uma classe média, que é muito conservadora, portanto, sempre foi conservadora. A sua origem, a classe média brasileira é conservadora. As classes médias que são conservadoras. A gente tem um operariado, hoje nem tanto, mas a gente teve um operariado também, que era pautado por uma moral operária também muito conservadora. Então, a gente tem essas lutas vindo dos lugares, de lugares conservadores também, que também se usam de toda a tecnologia da globalização para se manifestar. Então, eles estão se manifestando, todos estão se manifestando. É que assusta, o conservadorismo assusta. Mas eu vejo como uma espécie de medo. Eu vejo como uma espécie de pavor, medo de ser anulado. Eu li uma coisa que você escreveu que eu achei fantástica. Você disse que o mundo é mais careta agora do que era na década de 60, 70 e 80. Muito mais careta. Eu achei, assim, quando eu fiz a graduação nos anos 80, achei que já tínhamos resolvido muitas questões como sexismo, como agressão aos queijos, agressão às mulheres. Para mim, isso tudo estava resolvido. E aí, vai passando, na década de 90, 95, eu vejo, o que é isso que está voltando? E com uma força muito grande. Aí, você vai percebendo bem isso. Quando você pega para estudar a escala da globalização, dos anos 90, você vai percebendo esses movimentos. E aí, você vai chegando nesse movimento do populismo conservador, que cai até na religião. Se você tem um aspecto da globalização que hoje diz, olha, você vai se formar 30 anos, você não vai mais estar trabalhando na sua profissão, naquela que você se formou, você vai ter que trabalhar e estudar em várias profissões. Gente, essa certeza você tinha nos anos 70, agora você não tem mais. Então, o sujeito vive numa incerteza absoluta. O que sobra de certeza? A certeza da morte. O que eu faço para lutar contra a única certeza que eu tenho, que é a certeza da morte? Que certeza eu posso ter amanhã? Deus me ajuda, algo maior, superior a mim é Deus. Você vai fazendo um paralelo, né, entre o avanço da globalização, você vai percebendo o aumento das seitas, das igrejas. O Milton falava sobre o globalitarismo. Como você vê isso? A ideia da globalização é de fronteira aberta para todo mundo. Então, circulam as mercadorias, circulam as informações, circulariam os homens. Opa, não, não, os homens não circulam. Ninguém quer saber de pobre no seu território, de refugiado no seu território. Então, ele fala que a globalização é basicamente um processo globalitário de produção e acumulação de riqueza. Não é de circulação de pessoas. Então, é isso que ele chamava de globalitarismo e do papel preponderante das corporações e das transnacionais nesse processo. Nesse processo, elas têm um acesso e uma produção de avanço técnico que faz o mundo funcionar ininterruptamente, 24 horas por dia. Então, isso é fantástico. Mas isso não acontece com os homens. Eles não deixam os homens ficarem circulando pelo mundo 24 horas por dia, tranquilamente. As fronteiras estão ali para colocar os limites. Seria uma ditadura do capital, do consumo, se impondo a vida das pessoas, dos países, dos estados nacionais, impedindo uma realização plena da vida. E tudo isso é passando como se fosse uma ideia de que a globalização é muito inclusiva, é boa para todo mundo, é legal para o mundo todo. E não é isso. É uma falácia. Há hoje um conjunto de intelectuais que passaram pela academia, que passaram por todo um processo de titulação, que se identificam como periféricos e têm falado desse lugar de periféricos. propondo cursos, propondo formações, estabelecendo interlocuções e novas interpretações do mundo. Certa vez eu li uma entrevista do Milton, do Milton Santos, ele tem a ideia dos pobres e dos homens lentos, que os pobres são dotados de uma filosofia do cotidiano. E que essa filosofia do cotidiano é um conjunto de impressões sobre a vida que essas pessoas precisam produzir diariamente para que elas existam num mundo que tende a excluí-los. Entendeu? Então, essas alternativas que muitas vezes se apresentam nas cidades, de comércio, de prestar serviço, é algo que ele enquadrava dentro disso. E me parece que isso foi deslocado para esse lugar do intelectual, vamos dizer assim, periférico. Esse intelectual que passou pela academia, que cumpriu tudo o que se exige dele, para se constituir um intelectual, mas que agora fala desse lugar, embora eu reconheça a importância do lugar de fala, como geógrafo eu gosto de pensar um pouco a fronteira da fala. Então, esses intelectuais estão falando desse lugar de fronteira, de uma fronteira do conhecimento, em que eles beberam a fonte da academia, mas essa fonte do cotidiano periférico, produzido diariamente, que vai virando conhecimento também. E eu estou achando isso fantástico, porque renova a universidade. Porque esse pessoal, para cumprir o rito lá, o mestrado, o doutorado, o seu TCC, eles estão trazendo esses temas. Estão trazendo esses temas da periferia, que a academia não estudava e não dava conta. Mas agora ela vai ter que aprender a lidar com isso, porque ela tem essa demanda chegando, e é uma demanda intensa. Então, também é um processo aí de troca, que a academia está sendo obrigada a se rever, a se renovar, diante de uma realidade nova, de uma geração que está trazendo outras demandas. Pensando um pouco, né, a emoção, como uma categoria de análise do cotidiano, das pessoas comuns. Eu vejo que nesse momento em que a gente vive hoje, de pandemia, é um momento bastante singular, principalmente na grande cidade. Porque a grande cidade, ela combina, na minha opinião, as relações individualizadas, mas também no encontro. E numa situação como essa, aquilo que consagra o encontro, que consagra a circulação, não pode se realizar como um todo. Então, além de todos os problemas que a vida cotidiana, que a vida urbana traz para as pessoas, eu sinto que hoje há um maior adoecimento, se é que eu posso, estou dizendo isso sem ser nenhum especialista, obviamente, dos sentimentos. dado um tanto pela frustração daquilo que não se completa enquanto o mundo. Eu me vejo uma pessoa otimista em relação ao mundo, mas, inegavelmente, essa expectativa de que ele se realize, e ele demora a se realizar, frustra as pessoas no cotidiano, no dia a dia, entendeu? E o que era uma frustração individual, eu acho que a pandemia transforma numa frustração coletiva. Sim, essa pandemia é um negócio excepcional, né? Isso causa um adoecimento, deixa uma cidade doente, sim. É um adoecimento. Mas eu também acredito na recuperação, apesar de eu ser um pouco cética, porque tem uma coisa muito especial que é o ser humano. A criatividade do humano. Eu vi muitos desses renascimentos ao longo da minha carreira. De pegar um aluno no primeiro ano, você fala assim, esse aí não vai ter jeito nenhum. Aí você encontra com ele no terceiro ano, fala, gente, que maravilha, ele se recriou, ele se descobriu, ele se reinventou, ele renasceu, parece uma fênix. No quarto ano, faz um TCC fantástico, maravilhoso. É muito legal você pegar essa trajetória. Essa ideia, né, que traz um certo traço de país, de uma certa alma brasileira, ela existe, em certa medida ela existe. A gente precisa aprimorá-la para que todos participem disso que a gente espera e sonha como país. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que ela que talvez me mantenha ainda um pouco esperançoso e ativista. Um pouco esperançoso. Mas tem que ter esperança, fica meio cabeça baixa às vezes, fica um pouco triste, mas tem que ter esperança. Estamos vivos. Satisfação falar com você, Wanderlin. Satisfação foi toda minha. Obrigada pelo convite, prazer em vê-lo, firme e forte aí. Valeu. Por que o encontro com o outro é sempre tão difícil? A primeira relação, a primeira reação é de suspeita e não de suposição de saber. isso está bastante marcado no nosso contato com o imigrante, com o morador de rua, com o cara estranho que passa na rua quando a gente está num ambiente desconhecido. Eu acho interessante a gente lembrar um pouco também do outro texto do Freud, que é o Heimlich, o estranho familiar, o estranho que nos habita, e se essa suspeição que a gente tem do outro não é também algo do desconhecido em nós mesmos. Então, acho que isso também está presente na relação com o outro que não fala a mesma língua que a gente, não tem a mesma cor de pele, não participa dos mesmos circuitos de convivência que nós. Será que o estrangeiro, o diferente, o forasteiro, o refugiado, evoca nossos próprios fantasmas? e aí Legenda Adriana Zanotto